Há quase 20 anos, assumi pela primeira vez a palavra nesta tribuna. Foi um momento especialíssimo, porque ocuparia com muito orgulho a cadeira que o mesmo povo do Ceará, quatro décadas antes, havia confiado ao meu pai, senador Carlos Gereissati. Hoje, naquele momento, tive a exata dimensão da responsabilidade que pesava sobre meus ombros. Coincidentemente, meu primeiro discurso foi no dia 19 de março, dia de São José, padroeiro dos cearenses, para nós, e tradicionalmente, o momento de pedir ao santo por um bom inverno e olhar os céus buscando sinais de chuva. Não por acaso, no meu discurso inaugural, aproveitei para traçar um paralelo entre o momento que vivíamos e o que eu esperava do futuro que se avizinhava. Naquele momento, pensava eu, se consolidava a democracia no Brasil. Um operário, sindicalista, nordestino, assumia a presidência da República em clima de paz, de festa, sem que tivesse havido qualquer percalço. Quis o destino que essa minha despedida do Senado Federal, exatamente no momento em que Lula retorna ao poder, agora, após uma das eleições mais conturbadas da nossa história, em que não faltarem ataques à própria democracia, da parte de grupos radicais que, apesar de minoritários, revelaram uma relativa força e poder de mobilização, felizmente, a maioria da população e as instituições souberam repelir tais ideias. Exatamente por ter vivenciado de perto esses diferentes momentos, em mim se consolidou a certeza que a democracia é o bem mais precioso da sociedade brasileira. É o espaço vital em que podem se expressar todas as correntes, refletindo a riqueza e a diversidade de nosso povo, suas diferentes circunstâncias e legítimas necessidades. As recentes eleições nos trazem, portanto, o alerta de que devemos estar sempre vigilantes contra ameaças autoritárias, ainda que surjam e se camuflem por dentro do próprio sistema democrático. Assim, todos esses anos de Senado, além de fortalecer minha crença na democracia como um valor fundamental, me trouxe a dimensão pessoal do seu caráter pedagógico, do eterno aprendizado que advém da sua prática cotidiana. Aqui muito aprendi, muito aprendi, ao conviver com pessoas extraordinárias e completamente diferentes entre si, em termos de história de vida, experiência, origem e pensamento. Ouvir, aprender e debater com esses homens e mulheres tão diversos, buscar entender suas razões e argumentos. Me fez uma pessoa muito melhor, ensinamentos que carregarei comigo por toda a minha vida. Nesse sentido, fiz muitos amigos verdadeiros, tantos que citar um a um tomaria demasiado tempo e paciência de Vossas Excelências. Mas a todos os senadores e senadoras, saúde e agradeço na presença e nome do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Especificamente no tocante à nossa atividade parlamentar, devo salientar que, ao longo dos meus dois mandatos, quase sempre fui um senador de oposição. Mesmo após o impeachment da presidente Dilma, optei por um não alinhamento automático com o governo Temer, sempre comprometido com o que se considerava benéfico e positivo para o país, evitando ao máximo a contaminação do debate por qualquer viés ideológico ou partidário. Talvez essa forma de atuar, aliada aos anos de experiências e aprendizado nesta Casa, tenho-me feito merecedor da generosidade e confiança dos meus pares ao entregar-me relatoria de projetos relevantes, aos quais me dediquei com afinco, dentre os quais destaco a lei das estatais, o marco legal do saneamento, a reforma da Previdência. Trouxemos aqui soluções inovadoras, visando sempre prestigiar valores republicanos. O acesso a todos a serviços de qualidade, o fortalecimento do investimento privado, a ética na gestão, o crescimento sustentado e o equilíbrio das contas públicas foram os princípios que nortearam nossa atuação. Buscamos sempre garantir uma ação pública eficiente, eficaz e efetiva, fundamental para que as funções estatais de regulação e prestação de serviço se alinhem com os objetivos da República, elencados já no artigo terceiro da Constituição Federal de 88. Aprendi também que no Parlamento o ritmo do processo legislativo e o tempo para decisões não nos pertencem. É preciso ter humildade para reconhecer nossas limitações e confiar no espírito público de nossos pares, presentes e futuros. Ressalto, portanto, a relevância de proposta que relatei e apresentei ainda em tramitação, como a regulamentação, a regulação do mercado de crédito de carbono, o projeto de benefício universal infantil, a lei de responsabilidade social, os contratos de impacto social, o mercado de águas, os projetos de avaliação das políticas públicas e subsídios e a PEC da sustentabilidade social. São temos ideias que deixam os futuros parlamentares que, de certo, saberão aperfeiçoá-las e dá-lhe o melhor caminho. Nesse mesmo sentido, o Congresso, que tomará posse no ano que vem, terá imensos desafios a enfrentar. Em um cenário internacional, mergulhado em incertezas, o mundo ainda se recupera dos choques de oferta e demanda causadas pela pandemia, a oferta mundial de energia e o novo cenário de transição energética serão objeto de preocupação. Pressões inflacionárias de alimentos e o ainda preocupante conflito entre Rússia e Ucrânia e suas consequências estarão na pauta por um bom tempo. Não bastasse tal conturbado cenário, o Brasil tem suas próprias guerras a enfrentar contra a fome, contra a miséria e a desigualdade. Tudo isso sem descuidar da sustentabilidade das finanças públicas, origem e fim do desenvolvimento por meio de políticas públicas. Insisto, sem política fiscal não há política social. Contudo, ainda que tais obstáculos pareçam intransponíveis, creio que os que aqui permanecerão e aqueles que aqui chegarão estarão à altura desses grandes...